É, Tricolor, vamos conferir detalhes da contratação do Ares, jogadores com saída confirmada do Fluminense, entrada de milhões importantes para as projeções da diretoria na temporada, além da nova campanha do Fluminense, tudo isso sem enrolação. Bora conferir. E eu começo compartilhando informações da nova campanha aderida pelo Fluminense. Confere aí. Tricolores, atenção! O Fluminense entrou na campanha de arrecadação de agasalhos para pessoas carentes e em situação de rua. Você pode participar. É só trazer a sua doação à sede das Laranjeiras até o dia 16 de agosto. Pode ser uma blusa de frio, um casaco, um cobertor. E aí você deposita aqui. Próximo à entrada social na rua Álvaro Chaves, 41. E aí, mostraram? A atitude de quem segue entendendo o seu papel social? Comenta. Na sequência, vamos falar da importância da classificação hoje na Libertadores. Não só pelo resultado esportivo, mas pela própria saúde financeira do clube, que deve garantir cerca de 8 milhões de reais com a passagem de fase. Isso deve contribuir para que o clube continue com o requisito básico de manter os salários em dias. O do mês de julho vence no quinto dia útil de agosto. Ficaram pendentes ainda direitos de imagem e premiação de alguns atletas. Mas a ideia é regularizar tudo até o fim da temporada. E eu te pergunto, está confiante para hoje? Então deixa seu palpite aqui nos comentários. E sobre o meio campista John Arias, o Fluminense está muito próximo de anunciar mais um reforço para o restante da temporada. Os dois clubes já chegaram a um acordo e o jogador deve vir em definitivo até 2024, restando agora um aceito da questão salarial com o próprio jogador. Acredita-se que o jogador chegue para receber em torno de 200 mil reais mensais, com possibilidade de aumento ligado à produtividade, mas apesar do valor parecer expressivo, é possível que seja o menor dentre seus concorrentes da posição, Nenê, Casares e Ganso. E eu te pergunto, chega para ser titular ou vai estar pagando muito por mais uma aposta? Para finalizar, com as eliminações no Brasileirão Sub-17 e de aspirantes, Fluminense começa um trabalho de enxugar as categorias de base e confirmou as saídas do meia Ícaro Barros, de 20 anos e que retorna ao Criciúma, do zagueiro Guilherme Brandão, que regressa ao Cuiabá, e do meio campista Gabriel Magela, que volta para o Vila Nova. Os jogadores não tiveram muitas oportunidades na temporada e o clube optou por não exercer a opção de compra. E eu te pergunto, algum deles merecia mais chances ou infelizmente não dá para manter todo mundo? Deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal, faltam apenas 30 tricolores para chegarmos aos 4.600 inscritos aqui na NesTV, então chega junto, pois fortalece demais. Deixa o like se gostou, o dislike se não gostou, compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais. Nos chega. Saudações de couro. Tchau. Tchau.